Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom tropa, como eu falei pra vocês galera, 48 horas em ponto e adivinha bem, a medalha caiu pra Shinovski. E o pior de tudo né tropa, na verdade o melhor de tudo né galera, caiu lá na militar base tropa. Só que dessa vez eu tenho um L né, já vindo preparado né tropa. Eu ia até usar esse L aqui pra poder radar, porque eu fiquei com medo da galera explodir ele. Então eu deixei ele guardar aqui na minha garagem né, só esperando aí cair a hora da medalha tropa. Na verdade eu acho que ele até resetou o outro helicóptero já tropa, já tem mais de 6 horas, provavelmente já deve ter outro L aqui né. Bom, eu cheguei aqui na militar base já galera, vou abrir o bloco rapidinho, ó o bloco nem caiu ainda galera, o bloco tá caindo agora. Bom, vou fazer o seguinte tropa, eu vou ver se o L tá ali, provavelmente deve estar já né. Eu vou esconder esse L aqui, vou pegar o outro e vou esconder também tropa, pra poder ninguém pegar né, caso alguém pegue a medalha. Que não seja eu, aí o cara vai ter que ir nadando né tropa. Beleza? Vou esconder esse aqui em algum lugar, ó. Acho que é aonde que eu esconder a água aqui, eu acho que eu esconder aqui sim. Vamos colocar aqui em um cantinho galera. Vou colocar ele aqui no canto, porque daí eu vou colocar o carro aqui no chão, ó. Eu tenho um carro aqui também errado na mochila. Lembrando galera, pra quem não sabe tá, pra quem é novo no leste né, você só consegue continuar, você colocar o carro fora da área de radiação, tá. Ou sim, aqui no ar militar do carro, você tem que sair fora da área de radiação, e aí você colocou o carro no chão. Ih, vai pegar o ar. Não, 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 não. Bom, o dropa já tá aberto hein galera. Até que a galera ainda se arruma, se prepara pra poder vir na medalha, já vai, provavelmente o dropa já tá, já vai tá quase abrindo né galera. Até que a pessoa chega aqui, se posiciona, esse tipo de coisa, trofa, pode ser que dê tempo de eu pegar e o cara não consegue nem chegar aqui. Acelera bem, acelera, 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 continuamos aqui. Já aconteceu muito isso comigo, trofa, principalmente em servidor Fúria né. Você vai e se prepara tudo pra poder ir no drop da medalha, quando você tá saindo da base e já pegar o drop. Aí você chega lá atrasado. Tá, temos chegado no PVP ainda né galera. Ó, já chegou um cara aqui no repórter. E adivinha quem é? Anjo 2. Ô Pratina, você não cansa não Pratinovski. Vou bem saber aonde que ele tá agora né. Ó, ali ó, sim. Boa Pratina. Voa passarinho, voa. Só que dessa vez o mundo não é todinho seu Pratinovski. Agora é o drop da medalha, bem agora não é o mundo todinho seu. Bem, você não vai poder voar aqui não Pratinovski, você vai morrer. Pratina, ó, tá de bazuca. Puxa. Puxa. Ah tá, aqui é bugar a troca. Aqui o cara consegue ficar deitado ali galera. Você fica dentro do chão ali ó. O turno é bem esquisito, é bug né. Leste daí bug. Mas vai assim. Águas. Águas. Ih, morreu igual bosta. Tá vendo ó, ele me deu uma bazucada, me deu nos pés. Tô com 230 de vida, tá. 260, arrancou 30 de vida só. Roupa de energia galera. Agora tá explicado né tropa. Agora vocês entendem. Ah, tá bem que ele falou alguma coisa, senão eu ia nem achar ele aqui ó. É, por isso que eu tava, agora vocês entendem né, pessoal. Por que que eu queria roupa de, é, de energia completa né. Roupa de energia completa, tropa. Você consegue segurar, é, explosão tá. Até na hora do raid ali galera, a roupa de energia é a melhor coisa que tem. Você pode ficar na frente da bomba ali, que você não morre na bomba. No caso que eu ainda galera, não consegui achar o capacete né. O capacete não teve jeito tropa. E eu vou tentar procurar ainda né. Vou tentar achar na verdade, tentar procurar não. Vou tentar achar ainda esse capacete de energia tropa. Vou tentar ficar, chegar até o final do servidor aí. Com a roupa completa de energia, mas vai ser difícil tropa. Nenhuma dessas partes de roupa eu achei na sala de cartão. Todas essas partes de roupa foi na base dos Platinov's. Não sei aonde que eles acharam essas roupas. Fiz muitas e muitas sala de cartão tropa. Até parei de fazer sala de cartão, porque cansei de ficar procurando. Igual a ciclonita né. Cansa de procurar e você não acha. E meu vizinho lá, como você viu no vídeo de ontem. Meu vizinho, cuidado. A base vai de maior. Chegou outro cara aqui de novo. É o mesmo. Vai batindo. Liberada, liberada. Rezo com a liberada, né. Só rezar mesmo, porque a reza tá fraca. Batindo. Vamos rezar de frente Platinov's. Bom, tropa até agora só tem ele. Pelo jeito igual tá pelado também né. Ou ele não tava com a skin equipada. Mas tá pelado. Dropa já tá pra abrir. Faltou uns minutinhos só. Olha ele vindo ali ó. Vem passarinho, venha. Isso, vai. Pousa. Pousou. Oxi. Aba. Não. Olha pra gente. Depois que morreu aí que sai a alma viva ainda. Não entendi. Ah, é o Lúcio que ele pegou lá de cima. Eu já peguei só a máscara já. Porque eu peguei só a máscara galera. A máscara e a roupa né. Pra não deixar ele com nada. Aí ele entra aqui dentro que eu não preciso nem matar. Ele já morre automático. Não adianta comprar a máscara. Ó, já viu. Boa. Olha aí ó. Tá aqui medalhinha tropa. Cabelo. A medalha é mais fácil que existe no mundo. Acelera bem. Acelera bem. Acelera. Agora vamos lá pegar nosso L né. Já tem outro carro no repórter aqui também. E agora não é onde todo aí. Não sei quem que é não tropa. Homem China parece. Bom, vambora. Vambora. Acelera bem. Acelera. Agora vou pegar o L né tropa. Não vou ficar em galbeço nadando na água aí né. Agora eu quero saber aonde tá meu L. Será que ele bugou hein tropa dentro da água tropa. Bom, mas tem o outro lá também né. O problema é que esse L não tem dono né tropa. É desse que fica no militar né. Então não tem como você saber aonde que tá o L né. Igual aqueles carros do jogo mesmo. Não tem como você saber aonde que tá. Não mostra. Ah tá ali ó. Achei. Boa. Arrambou a tropa. Vambora. Vambora. Acelera bem. Acelera. Acelera Platinovski. Minha roupa de energia ainda tá cheia. Vambora. Já tem carro aqui no repórter de novo. Acho que o armador já tá aqui de novo. Entendeu se tá no repórter agora. Não adianta mais né. Ele foi na água. O que que é essa rampa aí meu Deus? Os dois lados. Eu já ligar todas as torretas. Prontinho. Medalha no Gabinels. Acabou-se. Agora vai ter que raidar a base a pegar. Deixa eu tentar matar logo esse Platinovski. Tem que saber quem que é o dono desse daqui. Oi Platino. Oxi. Vamos lá. Vamos lá. Volta aqui seu Rapunzel. Que isso Calabreso. Não corre não. Volta aqui. Ah não contou dano tropa. Oh meu Deus. Mas tô com uma raiva dessa bazuca aqui já galera. Ai Platino. Raiva não é bem. Como é que tá o servidor oficial aí tropa. Muito rápido de novo. Hein Platino. Muito tatuzinha. Que rapizinho fica devagar com a ação. Hein Platino. Oxi. Vai Platino. É bom nem atirar. Vai. Atira. Vai. Pode atirar a vontade. Já viu o fato de roupa de energia? Pode atirar a vontade. Toma. Não esqueceu. Não contou dano de novo. Desça o carro. Atira. Vai. Não atira ninguém aqui. Isso aí ó. Mais uma bazuca. A energia da minha roupa já tá indo pro pau já tropa. Acho que mais uma bazuca eu posso morrer. Deixa eu matar logo esse cara aqui galera. Senão vai acabar me matando com essa roupa de energia. A gente vai matar. Só os jogadores carros que tá me dando aí. João Jogos carros. Olha. O like they bugger a hacker. Platin. O bugzinho. Achei minha vida aqui né. A vida sempre cheia. Achei aí troca. Platin. Eu vi você pousando aqui Platinoves. Cadê você? Eu tô com a munição de anti-veículo próprio. Foi pior que eu atirei do outro. Bom, mas não contou dano também. Tem outro bootzinho ali na rampa. Ah, ele tá colocando fundação aí, então. Vai, coloca fundação aí, ó. O que que dá? Meu pior, colocou mesmo. Vem cá, Pratinha. Não coloca fundação não. Vem trocar PVP, vem. Toma. Tê. Ah, mano. Deixa eu sair voando aqui, senão vai acabar morrendo. Nossa, bem na hora que eu voei, voou também. Não, mas é outro cara. É outro cara, tropa. Ah, agora morreu. Foi, Pratinha, morreu. Pratinha. Muito obrigado, Pelú, que tamo junto a nós. Olha, tava de lança também. Lança e bazuca. C4. O que você ia fazer com ser C4, Platinosa? Você ia raiar o Alpha. 3, C4, Platinosa. Você não tem vergonha não, Pratinha? Olha, roupa de ferro ainda por cima. Eu não sei porquê, mas essa roupa de ferro, ela segura mais o estilo. Tipo, ela faz bugar mais a arma. Não conta dano. A quantidade de dano que não conta na roupa de ferro é maior. Não sei porquê. Se o cara tiver com a roupa de ferro e você com a roupa de estilo, você morre primeiro que ele ainda. Não sei porquê acontece isso, troca. Ó, 14 dinamite. Ele ia raidar alguma coisa aqui. Provavelmente não farmou, aí não vai raidar, né? Vai só quebrar rasteador, alguma coisa assim. Só pra encher o saco mesmo. Já tem mais 5 rasteadores já no baú esperando. Quebrar 1, já coloco mais 2. Quebra 2, eu coloco 4. É assim que funciona. Tem as Tesla ali agora. Quebrou 1, a Tesla, eu coloco 3 no lugar. A Tesla é 3, é... Quebrou 1, eu coloco 3. Quebrou 2, eu coloco 6. E assim vai ainda. Rasteador, quebrou 1, eu coloco 2. Quebrou 2, eu coloco 5. Eu coloco mais quebrar a coisa da minha base, mais seguro a minha base. É assim que vai funcionar, Patinovski. Bom, trope, então. Agora vamos procurar a base desse Patinovski. Tem que saber aonde que tá. Pra gente já raidar também, né? E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu!